E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, agora para mostrar o último lançamento da Fiat, a Toro 2022, que tem como grande novidade o motor 1.3 Turbo Flex, além de um novo interior e uma repaginada no visual. Não sai daí que depois da vinheta a gente te mostra tudo. Lançada em 2016, a Fiat Toro, além de abrir um novo segmento em nosso mercado, tornou-se rapidamente uma das picapes mais desejadas. E já estava na hora daquela renovação de meia-vida, que normalmente as fábricas fazem em seus veículos. E acabou vindo não só com uma restilização, mas também estreando o novo motor GSE T4 1.3 Turbo Flex Multi Air 3. Mas vamos por partes. Começando pela carroceria. Pode-se dizer que ganhou uma nova frente, já que mudaram o capô, com fortes vincos que deixaram o conjunto mais encorpado, o para-choque, com bulbar integrado e a grade. O interessante é que para dar uma identidade maior às versões, a grade tem três variações. Nas versões Endurance, Freedom e Volcano, é um pouco mais simples, com dois frisos cromados horizontais interligando os faróis. Enquanto que na Ranch, ela tem uma grande moldura prateada ao estilo RAM e que é escurecida na versão topo de linha Ultra. E todas ostentam o novo logo e o Fiat Flag. Faróis Full LED são de série a partir da versão Freedom. No restante, apenas novas rodas em liga leve dependendo da versão. O interior acabou sendo mais beneficiado. Tem novo painel com quadro de instrumentos 100% digital como item de série em todas as versões. Novo console central e novos revestimentos dos bancos em tecido ou couro, além de um maior número de porta-objetos. Nas versões mais caras, o ar-condicionado digital de duas zonas recebeu um novo comando na central multimídia e o console central agora tem carregador de celular por indução. O destaque, porém, fica por conta das novas centrais multimídia. Agora são três. A conhecida de 7 polegadas nas versões Endurance e duas novas. Uma de 8,4 polegadas nas Freedom e Volcano e outra vertical de 10,1 polegadas na Ranch e Ultra. Com as novas, além da conexão de celular sem fio e Wi-Fi nativo, de graça só no primeiro mês, vem a nova plataforma Connect Me, que permite conectar-se com o veículo por meio de celular, smartwatch e até pela assistente virtual Alexa. Entre os vários recursos, ligar o veículo ou trancar e destrancar as portas remotamente, por exemplo. Tem ainda navegação própria com informações de tráfego e atualizações automáticas. Em segurança, também evoluiu. Agora, a Endurance Freedom vem com seis airbags, enquanto que na Volcano, Ranch e Ultra são sete. E nas duas topo de linha, de série, tem mais um pacote com sistemas de frenagem autônoma, aviso de saída de faixa e farol auto-automático. E na mecânica? Bom, o velho e bom 1.8 Flex e Torque continua na versão de entrada Endurance com câmbio automático de seis marchas, bem como o 2.0 Turbo Diesel, com câmbio automático de nove marchas nas versões 4x4. Então, a grande novidade é o novo 1.3 Turbo Flex, que substitui o beberrão 2.4 Flex. De nome GSE T4 Multi Air 3, é o mesmo 1.3 Turbo de 180 cavalos com gasolina e 185 com entanol, além de 270 Nm de torque com ambos os combustíveis do novo Jeep Compass. Moderno, tem bloco de alumínio, injeção direta, termostato elétrico, turbo compressor de baixa inércia e o Multi Air 3, que controla as válvulas de admissão por meio de um sistema eletromagnético. O câmbio, nessas versões, também é o automático de seis marchas. O consumo, segundo o Inmetro, é de 6,6 km por litro de etanol e 9,7 km por litro de gasolina na cidade e de 7,9 km por litro de etanol e 10,7 km por litro de gasolina na estrada. Eu esperava números melhores pela modernidade do motor. E o desempenho declarado pela Fiat é de 0 a 100 em 10,8 segundos e máxima de 199,5 km por hora com gasolina e de 10,7 segundos e 201,5 km por hora com etanol. Outra novidade nas versões Flex é o Locker, já usado na estrada, que bloqueia o diferencial dianteiro e ajuda a picape a passar por pisos escorregadios ou lama. E, em todas, uma nova geometria de suspensão que permite um menor ângulo de giro, facilitando as manobras. Outra coisa boa é que os preços, pelo menos por enquanto, continuam os mesmos. Vão de R$ 114.590 a R$ 187.490. Ficha técnica, lista de equipamentos e os preços de cada uma das nove versões estão na descrição. E como anda? Bom, isso eu ainda não sei. Mas a Fiat disse que vai mandar uma nova Toro rapidinho para a gente testar. E aí, eu conto tudo para vocês. Tá bom? Tchau e até a próxima! E aí, eu conto tudo para vocês.